bom dia minha princesa e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus e vamos trabalhar nessa manhã gente hoje nós vamos fazer um peso de porta com uma garrafa de café reciclada viu eu gosto de eu gosto muito de trabalhar reciclando sabe não gosto porque eu não gosto que joguem o lixo na rua essas coisas aí eu tenho uma vizinha que sempre ela me dá uma coisa assim que ela não quer mais ela me dá essa garrafa ela disse não é leva tu é muito criativa para alguma coisa então vou fazer hoje um peso de porta com a garrafa de café gente eu queria desde já agradecer a vocês né por tudo agradecer a vocês porque vocês são bênção né na minha vida e eu creio que também sou na vida de vocês né deus é maravilhoso e até aqui o senhor tem nos ajudado né então gente nessa manhã vai começar o nosso trabalho viu deus abençoe cada um de vocês seus lares sua família e também peço mais uma vez que continue se inscrevendo no meu canal continue dando like e continue visualizando gente gente dele bastante like gente eu tenho 43 mil pessoas escrita tá dois mil três mil visualizações da 40 like gente vamos dar o like né que o like que ajuda né o canal a crescer o youtube né então gente vamos começar a trabalhar né bom dia para vocês todas e todos um beijo gente 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 eu vou passar aqui vou passar aqui nomes em casa até das minhas princesas ó eu tenho aqui a sandra souza de região dos lagos né no rio de janeiro sandra um beijo um abraço viu deus abençoe abençoe a família também gente a menina que eu falei para vocês que ela todo dia ela todo dia ela visualiza meus vídeos não é só um não e ela é como é que se diz ela visualiza e comenta é a lise freitas lise freita já é eu também deixa eu ver aí gente eu também quero mandar abraço para márcia márcia esposa do daniel paiva fátima ribeiro do rio grande do norte também um abraço viu princesas tem aqui também um senhor também que eu quero mandar eu não sei se é um senhor é jovem é um um homem geral do pedro obrigado por curtir meus trabalhos viu geral deixa abençoe um abraço bem forte sara sara quinta de paris na frança viu sara muito obrigado pelas suas palavras obrigado viu por você tá escrita obrigado por você visualizar por você é mandar dar seus likes me agradeço muito tempo também a maioria das dores de são paulo joana ramos de pernambuco raquel rodrigues de belo horizonte luce mendonça campo grande campo grande mato grosso do sul né rita abreu beijo viu queridas beijo no coração de vocês deus abençoe gente eu não posso falar em todos porque são três 43 mil pessoas né não dá para falar mas eu quero abraçar eu vou falar nessa manhã a todos vocês viu e vamos começar a trabalhar o tempo tá passando hoje minhas princesas vão trabalhar nessa garrafa de café ó essa garrafa que a tampa eu tirei o vidro né aqui pela parte do fundo eu abri ó eu abri aqui a parte do fundo tirei o vidro e coloquei um saco com areia a peça num saco com areia dentro né para pesada e aqui eu coloquei colocar e alta e coloquei o vidro e aí eu coloquei a cola e coloquei e coloquei aqui e aqui gente era onde era a alça a alça não sei lá o que é aqui ó daqui para cá aí eu cordu cortar, tentei, tentei e terminei descartidando tudo, ó. Mas não tem problema não, porque vai ficar por dentro. Aí aqui, gente, eu cortei esse tecido, ó, pra cobrir, viu? Esse tecido aqui eu vou cobrir ela, ó. Gente, ó, quando vocês forem cortar, ela é fina pra cima, né? Mais gordinha embaixo. Aí vocês cortam, ó, a parte mais gordinha Aqui a de baixo, vocês cortam, ó, na medida da parte mais gordinha, ó. E aqui pra cima, pode deixar Pra quando franzir, ficar assim, não tem problema, porque aqui, ó, eu vou cobrir todinha, mas aqui em cima Eu ainda vou colocar uma blusa, porque eu vou fazer um cozinheiro, viu, gente? Aqui, gente, eu vou fazer Eu vou colar, eu vou colar, gente, ó. Só que eu vou dar uma lixadinha primeiro, porque Ela é muito lisa Aqui, meus amores, ó, com essa lixinha De lixar ferro, né? Acho que é de ferro Ó, eu passo nela tozinha, viu? Vou botar nela todinha Aí depois vou colar, ó, o tecido, viu? Gente, aqui eu já vesti, né, ó Ó, colei aqui, fechei Eu tava pensando em colar, mas ela não dá certo Porque ela, ela não tá dando certo colar Eu vou primeiro fazer aqui o fuchico, né? E aí eu colo aqui e fica melhor Viu? Aí depois faço outra aqui, ó Fica melhor, eu vou fechar o fuchico e colar daqui Então eu vou fazer aqui pra vocês verem Gente, aqui, ó Seu franzo e tecido, né? Aqui é como se fosse um fuchico Um fuchico, né, no fundo Ela tá vestidinho, ó E aqui eu vou cortar aqui E vou colocar O negócio aqui, né? Um feltro Gente, eu desmanchei, ó Aquele franzido Fiz outro, ó Porque assim ficou melhor Ele tá com um montão aqui, né? Quando eu fosse botar assim Ela ia ficar em falso Aí eu desmanchei e fiz isso Só que aqui eu só vou pregar o feltro Quando eu pregar os peizinhos Porque aí o feltro cobra, viu? Aí aqui em cima, ó Vou marcar aqui, gente, ó Vou levantar aqui Vou marcar aqui bem Eu tirei a tampa da garrafa, ó Tirei a tampa E vou marcar É bem na boca, viu, gente? É bem na boca mesmo Não pode estar pra dentro Porque senão a tampa não entra, viu? Aí aqui, ó Eu vou dobrar E vou fazer Pra ficar bem aqui Aí eu vou passar cola Viu, gente? Vou passar a colinha Aqui eu tô vestindo, né? Garrafa de pano Começar a fazer Minhas princesas, ó Eu acho Eu ia colar aqui, ó Mas eu achei Que franzindo assim Seria melhor Porque aí eu colo ela todinha aqui E deixo só a parte De onde eu vou colocar A tampa, ó Fica bem melhor, viu? Então é bem acabadinho, tá vendo? Né? Melhor do que se deixar só aqui Porque aí depois eu vou fazer o acabamento Aí na hora que eu tava fazendo Aí vem a ideia, né? Que se eu fizesse assim Ficava melhor Bom? Gente, aqui, ó Minhas princesas Eu peguei aqui o tecido branco Esse tecidozinho é papel Mas pode ser qualquer tecido, gente Pode ser malha Pode ser o que for, viu? Eu cortei um redondo Dó Ou um círculo Com vinte e dois Com vinte e dois Eu acho que ele com vinte Talvez Deixa eu ver Não, vinte e dois mesmo É que assim, ó Depende do tamanho da garrafa, viu? Eu não fiz a medida aqui, ó Na garrafa Porque aqui, gente É o tamanho da garrafa de vocês Vocês pegam o pano médio Sobrando pra dentro E passando pra cá Então não tem como eu fazer Porque eu não sei, né? Aqui é do mesmo jeito, ó Aqui eu medir com vinte e dois Mas eu não sei o tamanho da garrafa Que vocês vão fazer Se é maior Se é menor, né? Aí aqui, gente Eu vou fazer novamente O fuxico, né? Fazer o fuxico aqui Aí depois eu volto Pra colocar aqui dentro, viu? Aqui minhas princesas Eu fiz o fuxico Deixa eu tomar pra vocês verem Eu fiz aqui o fuxico Aí eu vou passar uma colinha Eu fiz ele com vinte e dois mesmo Vinte e dois por vinte e dois Não tem problema se ele ficar fofinho ou não Ficar bonitinho Aí eu passei uma colinha, né? Eu vou colar aqui no meio, ó Maravilha no meio Aí aqui, gente A gente puxa, ó Viu? Aí prende Porque tem que deixar isso aqui, né? Pra colar aqui Na boquinha da garrafa, né? Então tem que deixar aqui Aqui eu vou só prender Aqui tá aqui no meio Meus amores, aqui eu cortei, ó Um redondo De 22 por 22 também Só que esse daqui é pra cabeça A gente vai fazer um fuxico, né? Pra fazer a cabeça do nosso cozinheiro, viu? Vamos fazer aqui um fuxico todinho ao redor Fuxico bem legal Vamos fuxicar hoje Eu não gosto desse nome, não sei por que chama fuxico Mas todo mundo chama fuxico Deve ser esse o nome verdadeiro, né? Vamos fazer esse fuxico aqui Prozinho, aí quando terminar A gente enche, né? Pra fazer a cabeça Gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal Olha meus likes, viu? Aqui meus amores Fuxico que eu fiz, ó Costurei atrás Aqui vai ser a cabeça, viu? Do nosso cozinheiro Agora eu vou preparar os olhos Os olhos eu vou fazer com um botãozinho A boca E o nariz eu vou fazer uma bolinha pra fazer o nariz, viu? Vou preparar a cabeça Gente, pros olhos, ó Vou usar esse botãozinho, ó Pra vocês verem, ó Aqui tem um pezinho, ó Viu? Aí eu vou pregar aqui, ó Vou dar um nozinho aqui Que eu acho que fica mais cedo Que aqui até a gente vai pôr os cabelos, né? Aí Tem problema Ó, gente Que eu coloquei um olhinho, ó Aí eu vou colocar o outro aqui, ó Viu? Pra boca, gente Eu vou usar também Um botão Mesmo sendo vermelho, ó Mesmo jeitinho que eu coloquei, né? Os botãozinhos dos olhos Eu vou colocar o da boquinha, ó Viu? Botãozinho, ó Mesmo botãozinho sendo vermelho, ó Mesmo jeito Aqui atrás eu gosto de puxar e amarrar Porque eu acho que fica melhor Eu acho bem mais seguro Eu já coloco a linha, gente É, com duas É, com duas linhas, né? Que na realidade Quando você amarrar aqui Ela fica com quatro, né? Chama perna de linha, ó A linha tem perna, né? A linha não tem perna, mas Ainda bem, você faz bonequinha Com esse rostinho, ó Fica morta de linda, viu? As bonequinhas feitas com esse rosto, ó Gente, vocês aproveitam assim os vídeos Pra vocês ficarem olhando, olhando Várias vezes Porque aí vocês aprendem, ó Bem facinho Aqui fica pra trás A gente vai colocar o cabelo Cobre tudo Viu? Aí aqui eu vou colocar o nariz O nariz eu vou fazer Alguma bolinha de tecido Ó, gente Eu cortei o redondinho pro nariz Ele tá com Tá com quatro centímetros, ó Quatro e meio Mais quatro, tá bom Aí aqui você vai fazer também Um fuxiquinho, ó Viu? Vai fazer um fuxiquinho E vai encher E meus amores, ó Fiz a bolinha A bolinha do nariz Ela não é tão pequenininha, não Porque ele O pessoal faz Assim, a gente faz, né? De cozinheiro Porque tem gente que faz até maior, sabe? Mas eu acho que esse tamanho aqui é o ideal Eu não gosto de fazer nada pelo que os outros fazem Eu gosto de fazer por mim Então eu coloco Eu mesmo coloco aqui as minhas medidas Já vi ele com o nariz bem Assim Já vi alguns Não esse aqui que eu tô fazendo Esse aqui que eu tô fazendo Nunca tinha visto Porque eu nunca vi ninguém fazer na garrafa, não Primeiro Mas tem Eu já vi, né? Assim, com o narizão bem grandão Mas eu acho que esse aqui Tá bom, né, gente? Tá suficiente Ele vai ficar morto de lindo Gente, aqui, ó Esqueci de mostrar pra vocês Mas vocês já viram Já vi se eu fiz um cozinheiro Dez mais pequeno Ó Aqui eu enrolei em três dedos Dez voltinhas Aí amarrei Estou cortando Aqui vai ser o bigode Aqui é o bigode, né? Aqui você passa, ó Uma colinha Gente, eu não tô enxergando quase nada Mandei fazer meus óculos até agora Aí, ó Embaixo do nariz Você prega Quase cobrindo a boca Depois você abre aqui Só pra gente ver Aqui tem a boquinha Ó, gente Parece o bigode do meu pai Quando era vivo Aí tinha o bigode Depois a gente arruma aqui, ó Viu? Aí, gente Como é que tá ficando Nosso cozinheiro Lindíssimo Antes de aprontar a cabeça Meus amores Eu achei melhor A gente fazer a blusa, né? Porque a blusinha Aí ela Ele fica, né? Fica melhor Aí a blusinha aqui, gente, ó Eu coloquei 49 49 Você pode colocar até 50 Que eu queria Pra se fosse maior E de altura Eu botei 25 Só Não, eu botei 27 Porque eu dobrei, ó Eu fiz o abanhadinho Na máquina, ó Tá vendo? Eu nem fiz o abanhadinho Dobra Porque essa parte aqui Eu vou colar, gente Aí não precisa, né? Só pra levar mais tempo Aí, gente Aqui, ó Nós vamos pegar a nossa garrafa Que já tá aqui toda cobertinha Eu vou colocar aqui As laterais aqui de lado De lado pra mim, né? Lógico que as laterais são de lado E aqui, gente Eu vou fazer a blusa, ó Aqui a blusa Do nosso cozinheiro, ó Deixa eu ver aqui Ela ainda tá grande, ó Gente Eu vou tirar mais uma parte Ai, meu Deus Deixa eu olhar logo Caso eu possa pegar Não, tá bom agora Eu vou ver com quantos ficou Viu? Mas aí, é como eu falei Depende da garrafa de vocês Pra mim, ficou com 20, ó Viu? Ficou com 20, ó Aí aqui, gente Eu vou colar Marcar aqui o meio Onde vai ser a frente E eu vou colar ela aqui A blusinha, ó Eu vou colocar a parte de dentro Primeiro, ó Viu? Aí, essa parte que vem Ela três passos, ó Por cima Viu? Pode colar essa parte Mais em cima aqui um pouquinho, gente Ó Mais em cima um pouquinho Porque aqui É a roupa, né? É como se fosse a calça do cozinheiro E pra cá é a blusinha, né? Então, gente Eu vou colar Tá pelo avesso Vou tirar aqui Pra arrumar aqui Viu? Então, eu vou colar aqui Vou deitar aqui Que fica melhor pra colar Eu vou deixar um espaço Pro fundo da garrafa, né? Pros pés dele De 11 centímetros De 10 centímetros Porque a blusa comprida É mais bonita, né? A blusa de cozinheiro É bem comprida, né? Então, gente Eu vou começar a colar Aqui, gente Ó Onde chega aqui O encontro, ó Você deixa um pré-espaçozinho Ó Trespassada, né? Porque a blusinha de cozinheiro É trespassada, né? Que é pra botar os botãezinhos Aí você cola aqui Bem no localzinho Gente, aqui eu não colei, ó Eu tô colando só aqui Depois eu vou ver Se vai ser necessário colar Aí aqui a gente iguala Bem igualzinho Igualzinho, ó Não precisa puxar aqui não, ó Você vai igualar aqui, ó Bem igualzinho Aí aqui você vai passar cola No, né? Aí aqui você cola Agora aqui, gente, ó Nós vamos dobrar Agora aqui a gente vai dobrar Na altura mesmo da garrafa, ó Bem pra deixar essa parte aqui de fora Aí aqui você vai dobrar bem aqui mesmo Pra ir colando Ó, aqui tá trespassadinho Aqui à frente, né? Eu fiz o trespassinho Aí aqui eu vou dar uma coladinha Na parte da frente sem franzir Porque aqui a gente vai colocar os botões Deixa eu passar um pouquinho aqui por dentro, ó Pra poder ela segurar Agora, gente, pra cá eu vou fazer o franzido Meus amores, aqui, ó Eu fiz todo o franzido Vocês tão vendo, né? Aqui eu vou colar ainda, ó Todo franzidinho Eu só não franzi essa parte aqui da frente Que é onde eu vou colocar os botõezinhos, né? Então aqui eu fiz todo o franzidinho Ó, eu fiz com linha de costura mesmo Linha branca Pra ficar bem acabadinho, ó Pra não ficar mal feito Porque eu não gosto de nada mal feito Aí aqui, ó Vou dar o pontinho E vou passar cola Se não quiser, nem preciso passar cola Aqui, meus amores Eu vou colocar os botõezinhos, ó Da roupinha dele, viu? Os botõezinhos é esses mesmo aqui Mas vocês podem botar os botões que vocês quiserem Desse aqui eu vou tirar o pé Eu rir porque eu faço tanta força pra cortar um botão Aí eu vou logo colocar o daqui, ó Aqui, ó Onde eu que eu passei Agora, gente, eu tenho que colocar Todos pra minha frente, viu? Depois que eu colocar Eu mostro pra vocês Vocês viram, né? Minhas princesas Ó, eu cortei o pezinho do botão Eu ensinei vocês no início, né? E tô ensinando agora Quando vou colar o último Eu tenho que colar pro meu lado Porque senão fica tudo torto, lógico, né? Vou virar pra cá Pra vocês verem, ó Como é que já tá a blusinha Gente, esse cozinheiro Ele vai ficar bonito Eu acho que nem usaria como peça de porta Usaria ele na cozinha No cantinho do café, né? Em qualquer lugar assim Pra uma decoração Porque ele fica muito lindo Mas se quiser usar como peça de porta Também pode usar na cozinha, né? A minha cozinha não tem porta Não sei nem como é Então, gente Vamos Agora vamos fazer os braços Os bracinho aqui, ó Eu cortei com o comprimento de quinto Aliás, de 17, gente Porque eu abanhei, ó Eu fui na máquina E passei aquele abanhadozinho dobrado Por isso que foi 17 Na largura Sim, aqui no comprimento, né? No comprimento aqui, ó Aliás É 17, viu? 17, ó E na largura Eu cortei com 10 E aí, deixando a costura, né? Depois da costura Ele fica, talvez Tenha ficado com 9 Só que aqui Eu deixei mais largo em cima E pra cá Pra manga Pra baixo, ó Vertei mais um pouquinho, né? Onde eu vou colocar o braço Só que essa manga aqui Ela já vai servir de braço, né? Não sei se eu prego a cabeça primeiro Pra poder pegar os braços Não sei Agora tô em dúvida Aí aqui, gente Tá todos dois iguais, né? Aí agora aqui Eu vou fazer o franzir Viu? Eu vou passar um franzidinho aqui, ó Em cada um Na parte aqui, né? E essa parte aqui É a parte que fica pra baixo, né? A manga, ó Viu? Aqui minhas princesas, ó Franzir, né? A manguinha Mostrei pra vocês, né? Aqui é o lado mais largo E aqui é a boquinha da manga, né? Onde vai colocar O bracinho Aí aqui, gente, ó Eu tô trabalhando com a linha Com linha de costura, viu? Linha branca Que é pra ficar Aí eu dobrei, né? Dobrei pra dentro, ó Pra poder franzir Pra não ficar mal feito Aí aqui Eu vou, né? Apertar aqui Dou um ponto aqui Pro acabamento É porque eu coloquei Uma colinha bem aqui Pra estar um pouquinho Um todo Aqui só vai dar um pontinho Porque eu vi Aí aqui, gente, ó Eu passo cola Um ladinho Do outro E aqui, ó Eu escolhi Um ladinho aqui, ó Onde eu deixei O franzidinho Tipo uma preguinha Viu? Aí aqui eu vou colocar No meio Com essa parte da costura Pra baixo Eu vou marcar aqui Mais ou menos um dedo E vou colar A manga Olha aqui, minhas princesas Como é que ela tá Ficando linda, ó Ih, tá ficando lindo já Não tá, nosso cozinheiro Aí agora Eu vou colocar as mãos Vou fazer as mãos Vou mostrar logo pra vocês, ó As mãozinhas eu cortei Eu cortei as mãozinhas, ó Com Dez e meio Ó, dez e meio E com a largurinha De oito Viu? Aqui tá Ainda não Aí costurei Aí agora Eu vou desvirar, gente Aí depois que eu desvirar Todas duas Eu vou encher A minha fita métrica Tá cheia de cola Aí eu vou Eu encho, viu? Aí volto Pra vocês verem Aqui, minhas princesas, ó Como eu falei pra vocês, né? Eu enchi Desvirei, né? Enchi Enchi aqui todinha Eu tô trabalhando com linha de costura Mas Ela Assim Os acabamentos da blusa Fica bom, né? Com linha de costura Mas essas partes aqui É bom com a linha mais forte É porque eu já tava com ela E deixei Aí aqui, ó Não precisa puxar muito, não Viu? Aqui vocês puxam só Pra ficar Aqui não tem problema não Sabe por quê? Porque vai ficar pra dentro Vai ficar É Aqui, gente É a mão, viu? Eu já fiz uma Ó, gente Já fiz uma, ó Já fiz a mãozinha Já freguei no braço, ó Dentro Aqui dentro, gente Eu coloquei É Enchimento Mas bem pouquinho, viu? Aqui eu dei uma preguinha E preguei a mãozinha, ó Aqui é uma mãozinha, viu? Aí agora eu vou fazer a outra Que vai ficar com as mãozinhas assim, ó Viu? Aqui, gente O dedo, ó Cheio de pelo Deixa eu ver se aqui vai dar certo É Aqui os dedinhos Deixa eu colocar a linha Ó Tem gente que quer aprender Porque essa linha aqui não é boa Vou dar Eu vou dar uma amarrada De janela aqui, ó Porque é como Ela passa, né? Pelo buraco Aí aqui, gente, ó Você vai fazer o dedinho Viu? Aqui, ó Dá um pontinho bem aqui em cima Pra não escorregar, ó Aí volta pelo mesmo buraquinho Que você fez, ó Sai aqui de novo E puxa Aqui tem que ter cuidado, ó Porque essa linha Assim No que eu tô fazendo Porque eu tô trabalhando Com essa linha aqui Que quebra, né? Mas quando você for trabalhar Com linha pipa Ou aquelas linhas Tem outra linha também Que eu não tô lembrado não Aí aqui, gente, ó Vocês vão tanto tempo Fazendo aqui pertinho, ó Que é pra dar cinco dedinhos, ó Esse aqui é o maiorzinho, né? Aí já aqui Já são os menores Aí aqui você desce De novo Sai aqui, ó Mesmo lugarzinho Vendo, ó Aí aqui você puxa, ó Enrola aqui, né? Se você ver que ficou muito estreitinho Puxa um pouquinho pra cá, ó Dá uma arrumadinha E vai fazendo, gente, ó Até ficar os cinco dedinhos Viu? Aqui, meus amores, ó Continua aqui, né? Ó, aqui na pontinha Você coloca assim Às vezes eu passo só por cima Mas pode colocar assim também Meu Deus Essa linha é tão chata, gente Faz tanto nó Faz tanta coisa Mas é isso mesmo Aí aqui, ó Puxa Sai no mesmo buraquinho, ó Uma moça, mas queria muito A prender esse dedinho Ó Termina aqui, gente, ó Aí ficou o maiorzinho E os quatro menores, né? Aqui a gente pode puxar bem mais Pra esse aqui ficar menorzinho, né? Aí aqui, gente, ó Termino Volto pra cá Depois eu corto essa linha Que tá atrapalhando Aí daqui, ó Eu venho bem pra cá por meio, ó Pra me dar um pontinho Vem aqui, ó Que é pra mãozinha Ficar um pouco fundinha, ó Ó, gente O pontinho que eu dou Eu vou dar outro Porque com essa linha de costurar Ela é muito frágil Aí eu dou outro pontinho aqui, ó Aqui, minhas princesas, ó Mãozinha, né? Parece um pezinho também Só que essa aqui é mãozinha, ó Aí aqui, ó Você dá um pontinho de lado, ó Aí coloca a agulha aqui E sai aqui, ó Que é pra ela ficar Pra puxar, né? Ela ficar assim Mãozinha mesmo, né? Aí aqui Você pode voltar de novo E pode voltar de novo É só pra dar um jeitinho Pronto, gente Aqui tá a mãozinha feita, ó Gente, ó Essa parte que fica aqui, ó Todos, porque aqui A gente vai, né Passando as linhas Aí ela fica A parte que fica pra dentro Viu? Aí você vai colar aqui, ó Ó, você vai colar ela aqui Viu? Só que aqui Antes de colar Aqui da manga, ó Eu coloquei dentro O enchimento Mais pouco, viu? Só um enchimentozinho Vem pra Pra Tá achando ainda Que tá muito Aí bem aqui No meio da manga Você dá uma preguinha assim, ó Viu? Na preguinha aqui Coloca pra dentro O Nozinho E dá uma preguinha, ó Viu? Aqui você pega a mão, ó Observa os dois lados Que tão iguais E aí você cola aqui, ó Coloca a mãozinha aqui dentro Arruma bem arrumadinha Pra ficar a preguinha pra cima, ó E a parte aqui pra baixo Dobra aqui, ó Bem arrumadinha Aí aqui você cola, ó Viu? Que eu vou colar Olha aí, minhas princesas Como é que tá o nosso Com o dinheiro, já Aí agora eu fiz aqui Um lacinho, ó Gente, eu nem comprei Um lacinho, né Pra fazer É uma gravatinha Balbuleta, né Pra colocar aqui, ó No pescocinho dele Agora, gente Eu vou fazer só o chapéu, viu Do conselho E nós vamos terminar Aqui, meus amores, ó Eu cortei um redondo Ele tá com 29 Mas com 28, viu É, 27 Porque ali tá passando um pouquinho Mas pode contar com 27, viu Ó, 27 Aqui, gente É pro chapéu Do cozinheiro, viu Aí aqui Eu vou cortar um É porque tá Eu decidi tá aqui Mas vai ser nessa largura aqui, ó Viu Deixa eu ver a largura Essa largura aqui Deixa eu franzir logo aqui Que eu passo pra vocês, viu Vou fazer o franzir Daí eu passo pra vocês Aqui, minhas princesas, ó Eu franzi a parte de cima, né O chapéuzinho, ó Foi com 27 centímetros, viu 27 por 27 Aí aqui, ó Eu medi Na carecinha dele aqui E pega Deixa eu ver 29 Será que eu cortei 29? Tô achando que não É, 29, ó Tá vendo? Aí, 29 29 por 13 Mesmo tecido da boina E aqui, gente, ó Eu vou virar aqui Né? Porque eu vou costurar Pra pregar aqui, ó Na boinazinha, ó Uma moça disse que queria ver eu pregando Só é ruim que eu vou pregar na máquina Mas eu vou ver se eu prego na mão Pra ela ver Viu? Rapidinho Aqui, minhas princesas, ó Tá franzidinho Esse tanto de franzida aqui Eu já medi na cabecinha dele Viu? Não sei que não tá dando pra vocês verem Não, mas eu já medi aqui Na cabecinha do cozinheiro Aí, do mesmo tamanho Eu medi aqui, ó Eu fiz aquela costura, ó Fechei na máquina E virei, ó E virei Aí, agora, gente Eu pego essa parte, ó Coloco aqui dentro Ó E aqui Eu costuro, ó Viu? Aqui eu costuro Aí, aqui eu passo a costura, ó Aqui, minhas princesas, ó Peguei o tecido, ó Dobrei aquele que eu já tinha marcado Peguei o franzido, né? Ó Tá franzidinho Coloquei dentro, ó E aqui eu vou passar na máquina, ó Costurar todinho ele aqui Vou fechar todinho aqui, ó Aí, depois eu volto Só pra colocar na cabeça do cozinheiro Ó Aqui, como eu falei pra vocês Eu costurei na máquina, ó Viu? Aí, agora, eu vou desvirar Quando eu desviro Fica assim, ó Esse chapéu você pode até fazer pra boneca também Aquelas bonecas que A gente coloca o chapéu atrás É só fazer maior, viu? Aí, aqui eu vou colocar um pouquinho de enchimento E vou colar na cabeça dele Gente, ó O enchimento aqui é bem pouquinho, viu? É só mesmo pra não ficar muito mole Caindo Até porque esse tecido, ele é bem molinho Aí, agora, gente Nós vamos colocar Aqui na cabeça do nosso cozinheiro, ó Viu? Ele já tá aqui todo bonitão Aí, a gente vai colar aqui, ó Viu? Vou colocar aqui pra vocês ver Essa costurinha Deixa pra parte de trás Viu? Aí, a gente vai colar aqui, ó Deixando a sobrancelinha de fora, ó Viu, gente? Ele vai ficar assim, ó Muito lindo Eu vou colar, já Viu? Aqui é muito fácil É só passar a cola É porque o tempo já tá avançado Gente, aqui, ó Vou enrolar aqui 20 vezes Pra fazer os cabelinhos, viu? Aqui de um lado eu já coloquei Aqui vocês já sabem, né? Como é que a gente faz Amarrar aqui no meio Esses aqui eu não vou cortar Vou deixar os cabelinhos Crespo Aí, aqui, ó Eu passo cola Essa cola é uma benção Ela me atrapalha muito Passa cola aqui, gente, ó Aí, colo aqui, ó Deixa eu ver se tá pra vocês vir Ó Na lateralzinha dele aqui, ó Do rosto Deixa eu ver Vou virar pra cá, ó Na lateralzinha aqui, ó Do rosto, viu? Aí, vou colar outro aqui, ó Gente, o nosso peso de porta Tá terminado Pesos botando mais pra longe Melhor pra vocês verem Pato de cima, terceiro Tá terminado, gente Aí, aqui, ó Eu vou dar só um pontinho Eu não vou colar Eu vou dar um pontinho Eu vou juntar as mãozinhas É, desse lado, ó E vou dar um pontinho aqui, viu? Vou dar um pontinho aqui entre os dedos Gente, o nosso cozinheiro está pronto Aí, como é que ele tá lindo, ó Vou mostrar aqui a parte de cima, ó Lindíssimo Olha como é que tá atrás, gente Aqui eu não cortei Se vocês vieram cortar os cabelinhos Que eu preferi deixar assim, ó Cacheadinho, ó Cabelinho cacheado Viu? As lá atrás, ó Essa aqui era a parte das costas, ó Né? E aqui a frente, ó, gente Aí eu vou baixar aqui a câmera Pra vocês verem, ó Se ele melhora Ó Aqui eu coloquei uma toalhinha nas mãos, ó Do cozinheirozinho Mas se vocês quiserem Vocês podem botar uma bandejinha Com as frutinhas dentro O que vocês quiserem, né? Mas como já tava muito comprido o vídeo Aí eu peguei, né? E coloquei assim Tá, gente? Obrigada, meus amados Minhas amadas Obrigada por tudo Deus abençoe cada um de vocês Continue, né? Se inscrevendo no meu canal Continue dando like Continue me ajudando Que Deus abençoe a todos vocês E eu quero mostrar aqui, ó Desde o tamanho dele, ó Todo, né? E trazendo pra cá, pra perto, ó Gente, o cozinheiro feito Com uma garrafa, né? De café reciclada Então, gente Obrigada por tudo Boa tarde E até o próximo vídeo Não se esqueça de dar os meus likes Viu? Obrigada Beijo no coração de todos